Oi Capricornianos, vamos lá para a leitura de vocês, é para quem tem solo ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Capricórnio. Meu nome é Rafaela, para quem é novo no canal, essa semana eu estou usando o espírito dos animais, depois eu vou para o tarô comum, tá? Tudo que eu uso aqui, sempre eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Não é para você sempre atirar de Capricórnio, se não estiver fazendo sentido, você se coloca na situação, não tem nada a ver, não é para você, não vai ressoar toda semana para você, não fica forçando, tá? É, sempre veja os outros signos do seu mapa, é importante, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tá? Tem aqui, como eu falei, um link para você fazer um mapa astral de graça na descrição do vídeo. A tiragem, ela pode vir espelhada, tá gente? É quando a situação de uma pessoa conectada, você sai na tua tiragem. Então, se eu focar num personagem na tiragem, não quer dizer que você é aquela pessoa que eu estou focando, não. Você pode ser uma outra pessoa na situação, tranquilamente. Tartaruga no fundo do baralho. Ovo cósmico. Ovo cósmico. Crocodilo. E, Bela, nossa, com a carta do... O roxo não. Capricórnio, eu estou sentindo que muito de vocês é coisa de trabalho aqui, carreira, pode ser coisa de família, tá? Tive mágoa. Algum de vocês pediram uma... Algum de vocês pediram uma... Uma ajuda... Não é uma ajuda, uma mensagem do universo, porque eu estava querendo uma orientação. Eu não sei o que você está fazendo na tua vida. De novo, bote na área de trabalho, eu vou focar em trabalho. Não pode ser outra área da tua vida, tá? Tem alguém com um objetivo muito grandioso pra você, que eu estou sentindo que é muito espiritual. Uma coisa que você quer fazer, que é muito grandiosa, e você já está fazendo o que eu estou sentindo. É que o universo está falando pra você não perder o foco. Não perca o foco. Não desanime. Continue focado nessa situação aqui. Muito forte trabalho e projeto. Carreira. Tá? Obviamente, é com discernimento. Tá? Com discernimento. Porque tem gente aqui que vai falar um monte de coisa de desaforo pra você. Tem gente que vai se importar com o que você está fazendo, não vai querer, não vai gostar. Olha, estão falando pra tomar cuidado também, o Capricórnio? Porque assim, estão focando numa coisa que tem pé no chão. Não é coisa de fantasia, não. Se for questão de espiritualidade, não é nada de conceito de espiritualidade e fantasia, não, como andam te falando pro YouTube. Vocês sabem, pela tiragem da semana passada. É uma coisa pé no chão irracional. Não é nada viajando a maionese, não. Porque senão você está no caminho errado. Tá bom? Porque tem gente que não deteste o que você está fazendo. E está incomodado com essa carta do lagarto. Está incomodado. A intenção dessa galera, dessa pessoa aqui, é fazer você desviar do caminho mesmo. Só que o universo vai você continuar. Que os resultados vão vir sim. De repente, no momento não está, porque você está querendo desanimar. Mas os resultados vão vir sim. Aqui pode ser um outro cenário. Você vai receber informação de alguma pessoa, de uma forma direta e indireta, para seguir um caminho. Muito forte no trabalho, carreira e tal. Eles estão falando para você seguir esse caminho. Tá? Aqui pode ser uma pessoa te orientando. Aqui simplesmente te orientando. Não faz isso não. Te orientando. Faz dessa forma aqui que é melhor. Vai na fé. Aqui pode ser isso também, tá? O contrário. Porque se não está surgindo efeito agora, vai surgir lá na frente. Você vai colher muita coisa boa. Aí eu não sei o que é. É programado para você? Porque sim. O universo coloca as situações na nossa vida. Mas se você vai pegar ou não, você que decide. Então aqui pode ser até outra coisa. Aqui não estou tentando te desanimar não. Tentando botar para cima. Tá, vamos ver o oráculo aqui. É uma coisa grandiosa aqui. Gente! Elevação de cima. Claridade, liberdade e solução. De repente é uma pessoa que vai te alertar sobre alguma coisa de trabalho aqui. Que vai te dar aquela coisa assim. Eu estou surpreendendo que essa pessoa já virou o jogo aqui. De repente já passou até um mandado divino aqui para te alertar. Enfim. Aqui tem uma... Como se deu energia de espírito santo aqui. Vamos lá decorar com o lugar de Gai. A gente vai para o que parou. Vento, vento da noite. Lidando com medo, liberação de subconsciência e cura. Tem algum medo. Está com algum medo. Mãe da Terra Sagrada. Uma mensagem de amor. É uma pessoa que... Eu estou sentindo que é o contrário mesmo. É uma pessoa que vai te orientar para um caminho certo. De uma forma direta ou indireta. Como você está olhando para cá. Pode ser uma pessoa indireta. Que você nem lida. Viu na internet. Viu um vídeo. Seja lá o que for. Ela não está interagindo com essa pessoa. Você está longe dessa pessoa. Se é que essa pessoa está falando. Que vai te levar para o caminho aqui. Vai ter... Muito bom. De repente você estava seguindo o caminho errado. Mensagens de amor. A pessoa que está falando por amor. É o contrário. Não é uma pessoa desanimando não. Aqui você vai... Você vai... Você vai... Você vai saber quem é. Tá? Eu vou tirar o toráculo. Aqui a gente vai para o Tarun. Aqui pode ser outra coisa que você trabalha, tá? Pode ser uma coisa de romance. Uma pessoa te orientando. Te incentivando. Ou então você teve alguma informação para você seguir o caminho. De repente você estava seguindo outro caminho. Que era errado. Essa pessoa vai te orientar para você seguir o caminho certo. Porque o universo quer que você tenha sucesso. Obviamente essa pessoa aqui vai ser inspirada pelo divino. Pode ser um orientador. Entendeu? Novos começos. Novos começos. Tem... Pegue... Veja a vida de uma forma mais leve. Como se fosse isso. Novos começos. Tá vendo? Insate. Esteja aberto para o encantamento. É uma pessoa muito conectada com eles. Viu? Encantamento. Gente, essa carta fala de frieza para mim. Então aqui é uma pessoa que provavelmente te deu um conselho. Porque você estava viajando muito na maionese. Alguma coisa... Algum conceito fantasioso. Que você estava querendo ir para frente. Essa carta fala de frieza para mim. Essa pessoa provavelmente falou assim. Cara, seja mais pé no chão. Seja mais racional. E você... Não, você sim. Você sim. Cara, siga se essa pessoa for falar para você. Corno. Melhor caminho. Você tem muito a ganhar aqui. Ah, papis. Eu falei que é uma pessoa muito influida por eles. Essa carta fala disso, tá? Temperança com os enamorados. Eu não estou sentindo que é coisa de romance para a maioria de vocês, não. Enamorado pode ir de escolha. Então é uma pessoa que vai te orientar para fazer uma escolha. Continuar fazendo errado, de repente. Ou fazer... Fazer... É o caminho certo. Eu não sei. De repente você estava até... Ah, eu não sei. Temperança fala de cura. Lua fala de ilusão. Está vendo? É alguma coisa que meio... Você estava fantasiando alguma coisa aqui que era o caminho errado. Estava fantasiando. Lua fala de ilusão. O mundo fala de... Você sabe o que eu estou sentindo aqui, Capricórnio? Que você estava indo na aba de algumas pessoas aí. Do caminho errado. O mundo para mim dá uma energia de uma coisa que está muito propagada, assim, pelo mundo. Ai... Enfim, deixa eu falar. Vamos ver aqui. O Papa com a Torre. É uma intervenção divina. Só que o Papa fala de conselho. Olha só, Capricórnio. Eu não sei se você trabalha com comunicação. Não sei. Porque essa carta fala disso também. Isso aqui pode simbolizar algum conselho que você estava dando que não era bom, não. Um direcionamento que não era bom. Tá? O Papa fala de ouvir bons conselhos. Só que vê a torre em cima. O mundo. Embalha essa pessoa. Essa carta fala de você aprender uma lição aqui. Eles estão falando aqui. Se você não seguir o que essa pessoa está falando... Gente, é uma pessoa com discernimento. É uma pessoa racional. Isso aqui você pode ter certeza. É racional. Pra caramba até. Essa carta é elementuar. Tá? Aqui eu estava de olhando. Então você sabe o caminho errado. Essa pessoa sabe muito bem. Que faz com que o mundo fala também de lições aprendidas. Enfim. Use a namorada. Fala de escolha. Aqui, ó. Carta da empreendedora. Pode ser romance? A gente pode. Eu não estou sentindo que muitos de vocês é romance não, tá? Na verdade, os namorados falam de escolhas também. Simplesmente escolhas. Re-namorados com a temperança. Rei de espada. Rei racional. Já saímos a primeira carta. Rei de espada. Hum. Gente, virou a lua. Quase virou o noco de espada. Ah, vou pegar de volta porque não caiu, né? Não sei. Vamos ver. Rei de paus, o rei da ação. Tem um monte de gente aqui, Capricórnio. Galera, é essa aqui. Deixa eu diminuir o ar aqui que eu estou com um pouquinho de frio. Tem um monte de gente aqui. Eu acho que tem uma coisa de influenciar pessoas. Orientar pessoas. Eu estou achando que isso aqui é um público teu. Suposto. Ah. Três de ouro. Um grupo de pessoas. Eu sou... Ah, gente. Me intuiçam a danada. É. Três de ouro. É um grupo de pessoas. Você estava levando uma galera para o caminho errado. Aqui, ó. Isso aqui simboliza você não sendo racional. Não sendo racional. Sete de pau. Cima da rainha de espada. Você estava levando uma galera ensinando coisa que não era para ensinar, não. Orientar que não era para orientar, não. Agora sim, se você tomasse a decisão que eu ia pegar essa orientação. Essa pessoa aqui quem é, eu não sei. Gente, vocês podem ser isso aqui? Pode. A maioria de vocês estão isso aqui. Porque aqui está dando coisa de alerta. Alerta no universo dá para quem precisa ser orientado. Tá? A maioria de vocês está aqui. 90%. Aqui tem que ressoar. A rainha de espada é o ar da verdade. Racionalidade. Pé no chão. A sacada não é a honra. A rainha de espada é o ar da honra. Claramente você é uma pessoa honrada. Não é isso, não. Você estava querendo passar algum conceito de limitante para as pessoas. Um conceito errado. Eu não sei o que é. A ver se você é um psicólogo, psicólogo. De repente trabalha com espiritualidade também. Né? Eu não sei. São vários cenários. Nova de pau fora de resistência. O que você estava fazendo, Capricórnio, ia complicar a vida das pessoas, tá? Nova de pau fora de andar na dor. De repente, claramente não era a má intenção. Eu não sei o que é. Essa tiragem aqui, gente, é bem específica, sabe? É bem específica. Eu não sei o que você faz na tua vida aí. Pode ser uma coisa de família. Você estava orientando as pessoas com o caminho errado. Com conceitos errados, conceitos irreais, fantasiosos, preconceitosos. Eu não sei, gente. Mas não tinha uma má intenção aqui, não. Claramente não tinha uma má intenção da tua parte. Você estava viajando só. Você estava acreditando o que você estava falando. Ah, tô. O que que eles estão... Três de copo. O que que eles estão falando? Esse conceito que você está passando aí, ia atrapalhar a jornada das pessoas. Isso daí de criar um karma muito pesado pra você. Porque eu tô sentindo que você vai pegar a informação desse rosto não sim. Ia criar um karma muito pesado. A torre com a nova de paus. Vou dar um exemplo. Você quer montar um canal no YouTube. Aí você quer montar um canal no YouTube falando de como um homem pode ser conquistado. Aí vai e passa um monte de regrinha que tem um pouco de machismo nos bastidores. Do spam é sem intenção. Quer dizer, o universo não quer isso. Sabe? Você passa esse conceito. Não, é um homem pra conquistar. Mulher não. Um homem gosta de mulher assim. Não gosta de mulher assado. Essas coisas assim. Ah. Sabe? Tomar cuidado com as coisas que fala. Não é isso não. Por exemplo. Eu tava só com qualquer outra coisa. De pausar um peso. Você atrapalhar a vida das pessoas. Isso que ia acontecer. Mesmo sem querer. Torre com o papo. Foi espiritualidade. Essa carta faz espiritualidade também, tá? Ah, quer trabalhar com espiritualidade. Não fica passando conceito pras pessoas. Ah, encontrado espiritual. Ah, essa porcaria de chama gêmea. Essa tranqueira dos infernos que inventaram. Ah, porque não sei o que. Porque você ataca energia. Estão fazendo amarração. Você passa essas coisas pra pessoa. Vai trabalhar com o tarô. Passa lá a mensagem. Tá no tarô. Acabou. Sabe? É isso que eles estão falando. Racionalidade. Pé no chão. Tô dando um exemplo pra vocês entenderem mais ou menos o que. O que você vai fazer, tá? Bota o teu cenário aí. Eu não sei. Papa com a torre. Cinco de copo. Você ia se arrepender. Porque não ia pra frente a situação. Lá na frente ia dar ruim. Porque eu tô sentindo que você vai aceitar a sua orientação sim, tá? Ia dar muito ruim. Porque o papa pode simbolizar aqui os conselhos errados que você vai fazer. Vai dar que vai cair uma torre depois. A gente vai cancelar isso. Orientação. Pode ser um orientador também. Eu não sei. O que eu falei pra vocês? Ia gerar um karma ruim. Ia justiça. Porque eles entendem, Capricórnio. Que se você orientasse de uma forma muito errada, por mais que o universo some você, você teria a obrigação de pagar um karma negativo pesado. Tá? E eu não sei o que você faz. Eu deixo nos comentários aqui. É porque aqui é meio específico. Vai pra um grupo certo de pessoas, gente. Assim, não tem jeito não. Às vezes a tiragem vai mais específica. Lembrando, é na base da racionalidade essa orientação aqui. Muito, muito pra no chão. Pois é, a mesma coisa se você criar... Eu quero falar de espiritualidade, ficar falando de transição planetária. Essas besteiras que ficam falando aqui no YouTube. Que são besteiras aqui em quinta série. Não pode falar isso. Gera karma? Gera karma. Porque são coisas... Eu acho que se você falar alguma coisa de espiritualidade, que seja, sei lá, fantasioso, você não sabe. Se não atrapalhar a vida das pessoas, tá tudo bem. O universo nem liga tanto assim. O problema é quando atrapalha a vida das pessoas. Se você fala que você tá com um contrato espiritual com a pessoa, atrapalha a vida que a pessoa fica grudando na cabeça. Não esquece nunca. Entendeu? Então, que não atrapalha a vida dos outros. Crie regras com a vida dos outros. Por exemplo, religião. Passa um monte de conceito machista, conceito homofóbico. Pelo amor de Deus, né? 10 de ouro, página de copas, conceito de pau. Você pode falar de uma pessoa pública, uma pessoa de destaque. 10 de ouro, fala de prosperidade financeira. Se você continuar assim no caminho que você tava, você ia ter uma perda grande no futuro. Mais uma aqui que eu vou pro mundo. Então, é esse o recado, tá? Ó, capô. 3 de espada. Vai... Aí, se você continuar seguindo o caminho da fantasia, vai dar ruim lá na frente. 3 de espada é um coração partido. Vai dar muito ruim lá na frente. 2 de ouro, fala de equilíbrio financeiro. A carta da internet. Algum de vocês que querem trabalhar com internet, rede social, seja lá por favor. Zap, zap. Mundo. Vem embaixo desse roxinol enviado do divino aqui. Gente, eu amo futebol. Eu tô vendo o jogo aqui do... Manchester com o Fluminense. Eu amo futebol, vejo tudo quanto é jogo. Mas eu tô prestando isso só aqui, tá? Tô vendo aqui, tira até o volume. 9 de ouro é... É... Como é que fala? Independência financeira. Então, aqui vai ter que ter uma finalização. Quer dizer, provavelmente você já começou a ir pro caminho errado. Finaliza. Essa carta faz finalizações. 9 de ouro. Você tá falando de independência. Tá falando pra você não absorver conceitos fantasiosos passados por outras pessoas. Pra você não passar pra frente. Algum de vocês é isso também. Por isso que eu saio com o mundo. Isso não é o que eu falei lá na frente? Tá me dando uma energia de que o mundo... Tem um monte de gente aqui. É um conceito muito propagado pelo mundo. Você não passar pra frente. Isso que eu tô falando. Gera carro. Esse povo tá falando de vai gerar. Vai ter carma? Vai. Vai. Ainda mais se a pessoa recebeu o alerta e não voltou atrás. Vai ter carma. Bebeza. Dependendo do que influencia, vai ter carma pesada. Rei de ouro, reempreendedor. Já apareceu 9 de ouro, eu botei de volta, né? Sempre faço isso. A carta do trabalho. Gente, a maioria de vocês é trabalho. Projeto. Seja qual que for, tá? Oito de copo. É, abandonar. Isso aqui, gente, ver o ar de paus com oito de copo vem simbolizar que você também não pensou muito antes não, tá? Mas aqui dá tempo de voltar atrás e recomeçar do zero, porque muitos de vocês estavam começando agora tranquilamente. Aí você que sabe também. O universo orienta, mas se você quer pegar essa orientação ou não, você que sabe. Ó, de novo. 9 de ouro. E vem embaixo do rosto não, quer dizer, é uma pessoa que tá te caminhando pro caminho certo, como eu falei. Eremita é uma pessoa sábia. Eu sabia que era uma pessoa sábia. Essa pessoa sabe muito bem o que tá falando, Caporne. Ou então vai aparecer na tua vida ainda. Sabe muito bem o que tá falando. Uma pessoa sábia. Imperador. Uma pessoa muito... Pode ser até uma mulher, mas tem uma energia masculina muito poderosa. Essa pessoa é uma pessoa que... É uma pessoa que pensa por si próprio. Uma pessoa racional, tô falando. Não sei quem é, se eu basto na tua realidade. Eu tô sentindo que a mulher de você é uma pessoa passageira. Tua vida, porque vocês estão muito distantes aqui. Rei de copo, rei do amor. Seis de copo, mais uma. Pra finalizar o tarô. A morte faz finalizações com a lua. Ilusão. Tá. Ó. Lua com oito de copo e barra. Aqui algum dia vocês vão ter uma resistência pra recomeçar aí coisa que você começou errado. Tá? Você que sabe. A morte faz finalizações. Vai ter que... Essa carta fala de uma transformação também. Algo tem que ser transformado aqui. Por isso que eu tô sentindo que esse projeto já começou. Você já tava começando a trabalhar com... Seguindo o caminho errado. A carreira pode ser legal. O direcionamento... Por exemplo, eu sou... Eu fiz medicina. Sou médica. Mas eu tenho especialização... Em uma área. Então... A especialização que tava errada, digamos assim. A carreira legal. Mas especialização que tava... Não era o que ele queria, não. O que eles queriam, não. E lá onde você está? Eu não sei. Faça planos e focas. Eu acho que eu vou tirar o... É... Como é? Tá? O guardião da luz também. Conecte com as suas emoções. Deixe a necessidade de estar certa. Essa carta fala de teimosia. Cuidado, hein. Capricórnio. Ele gosta muito de você, Capricórnio. Eu quero que você siga esse caminho certo aí. Honre seu conhecimento interior. É uma pessoa muito sábia mesmo. Sabe o que eu tô falando. E, obviamente, você também é. Eu tô sentindo que você tava tendo influência externa. Você tava querendo propagar conceitos... Que outras pessoas passaram pra você. E você queria passar pra frente. Só que não eram legais. Fantasiosos. Preconceituosos. Mas não tem uma maldade aqui, não. Porque você acreditava mesmo assim. Mude sua percepção. Tá vendo? Eu vou tirar aqui... Isso aqui também que eu tô pedindo. Eles estão pedindo. Expansão da alma. Se fosse essa orientação aqui, Capricórnio. Você ia pro caminhão mesmo. Ia gerar um carme, hein. Por isso que eu vivo batendo na tecla. Quem influencia pessoas com coisas fantasiosas, fica com calma pesada, gente. A dinâmica de chamagem, por exemplo. Por que você só fala nisso? Porque é o que mais intoxica as pessoas no momento. Esqueceu que eu faço conflito a particular? Vocês não sabem o que tá acontecendo nas batas de dor. Vocês não tem ideia. Não tem ideia. É o que mais tá intoxicando as pessoas. Então, quem influencia foi com calma pesadíssimo. Quem faz confirmação de vínculo, então, minha filha. Intervenção em propósito. O diretor divino. Intervenção divina está ocorrendo. Honre. Saiba que você está sendo guiado. Felicidade é seu propósito. Aqui é uma intervenção divina esse vídeo. Você vai ver a toalha aí de uma outra forma depois de ver esse vídeo. Se quiser aprofundar, me procura para fazer uma consulta particular. É uma torre aqui. Como eu falei em outro vídeo aí. Quer trabalhar com espiritualidade, por exemplo. Trabalhar com redes de XK. Acho que eu saio fora. Eu não trabalho com isso, não. O universo não... Algum dia vocês estavam pensando em fazer isso. Não aconselho. Você vai estar por caminho errado. Falar, passar conceito de transição planetária. Ou conceito de religião que tem homofobia. Nossa senhora. Você nem comentar, né, gente? Sem comentário, né? Pelo amor de Deus. Portão cósmico. Seus pensamentos são magnéticos e poderosos. Mudanças milagrosas estão ocorrendo. Algum de vocês é cor de... Às vezes você está querendo criar um canal para falar de algumas coisas. Mas a gente não está gostando. A gente acabou caindo. Já li, né? É a intervenção divina. Intervenção divina. Mais um. Hilarion, cura divina. Honre sua sensibilidade. Retrae-se para recarregar e curar. Sua luz pode dar suporte para outras pessoas. Downloads e entendimento. A verdade está sendo revelada. Em sites profundos estão vindo do céu para o plano terrestre. Aqui é essa pessoa que vai te orientar aqui. Essa tiragem. É a mensagem diretamente da espiritualidade. Tá? É por conta. Aí deixa nos comentários que vocês estavam querendo trabalhar. Ou pode ser uma coisa de projeto. Ou pode ser uma coisa de família. Entendeu? Uma coisa de família. Você está passando coisa para as pessoas aí que não... Fantasiosas. Sei lá o quê. Tá? Semana que vem eu volto com mais tiragem para Capricórnio. Um beijo.